E ela chegou para me fazer companhia, a minha ave favorita, a Gralha Azul. Então galera, bem vindos ao projeto Dry Lake 3.0 Episódio 3, estamos aqui, estou na base, estou instalado já em Dry Lake 3.0, então dá o like aí que vai começar mais um episódio de construção mateira aqui no canal e hoje tem bastante trabalho pela frente, bora lá então, acompanhe. Então vamos deixando a base Dry Lake 3.0 para voltar à antiga base, eu quero mostrar para vocês qual é a missão de hoje, qual é o trabalho que eu vim aqui para fazer. Tive problemas na chegada, problemas com o Heisenberg, que não anda bem, então vai rodar aí o VT, tudo que eu passei para chegar aqui hoje. Então galera, Paulinho parado com o Heisenberg na beira de uma estrada, que cena inédita não? Ah, me arrisquei, eu sei que eu me arrisquei, o carro não está bom, não está legal, mas eu vim mesmo assim e consegui chegar faltando um quilômetro mais ou menos para a entrada do Horto Florestal. O resto eu vou fazer a pé, bora lá, acompanhe. Acho o sol, eu não pensei duas vezes se vim ou não, eu não pensei duas vezes se não valia a pena vir de ônibus, apesar que o ônibus demora um horror e tem poucos horários. Pensei muito, essa manhã inteira pensando em tudo isso, quase certo para desistir, aí eu pensei, não, eu não vou desistir, eu vou ir e estou aqui. Vai dar tudo certo, vou conseguir fazer o que eu quero, voltar. Bom, não sei se você não está vendo o vídeo, de qualquer maneira, então uma coisa é certa, eu voltei. Como? Não sei ainda. Mas de alguma maneira eu consigo voltar para casa hoje, nem que eu deixe o carro aqui e pegue o ônibus. Enfim, bora porque hoje é dia de construção mateira no Horto Florestal. Estamos quase lá, acompanhe. Na sombra, poxa, faz cinco dias que eu fiz uma trilha hard, com pé na trilha sul, e minhas pernas estão mal, estou sentindo muito. É muita subida, acho que eu estou nos últimos 500 metros, foram dois km, não um, mas eu consegui passar no boteco e comprar uma Coca-Cola que eu vou tomar quando eu vencer essa subida aqui. O que a gente não faz por um bom conteúdo? Tomara que o conteúdo seja bom. Fica no vídeo aí, dá o like se tu não deu lá no começo. E bora, galera, bora que estamos quase chegando. Descansar para os fracos. Eis que a nossa frente desponta ele, Cerro do Estado. É aqui o prédio do Fluminense, onde já teve urbex aqui no canal. Bora, galera. Acho que eu vou chegar na base, não vou ter energia para fazer mais nada. Mas eu vou chegar lá. Como não registrar os belos guindastos do Cerro do Estado. A Maria Fumaça. Olha aí, olha aí. Trenzão antigo. Duas Maria Fumaça ali. A gente é louco. E aqui outra. Aí. Chegamos. Vou dar uma descansada. Então, galera, eu faço questão de dizer que essa minha teimosia em aceitar vir para cá, mesmo com o carro ruim, sabendo que 90% de chance eu tinha de ficar no meio da estrada, isso não merece ser exaltado. Merece ser condenado, inclusive. Não recomendo ninguém a fazer esse tipo de loucura, mas se eu faço esse tipo de coisa, é pelo canal. É para trazer conteúdo para vocês. Então, eu sabia dos riscos. Estou aqui, assumi os riscos. Estou pagando o preço. Mas tudo isso para poder, para não deixar o canal sem conteúdo. Então, isso sim, merece ser louvado. Agora, tinha outro jeito. Eu podia ter pedido para alguém me trazer. Eu podia ter pegado o ônibus. Eu ia chegar mais tarde, mas ia chegar. Enfim, tinha outras maneiras de resolver. Eu fui teimoso, fui cabeça dura. Mas é isso. Acompanhe. Isso aqui já fez valer a pena. Eu falei que eu voltava em maio e ia pegar aquela bergamota ali. E peguei. Isso aqui vai temperar meus cogumelos. Se é que eu vou achar cogumelos, mas vamos lá. Vamos lá que tem chão ainda para chegar na base. Olha aí, tem cogumelos, lactários deliciosos. Todos que eu vi estão meio passados, mas esse aqui está bom. Bora pegar e mais o que eu achar de cogumelo bom aí pelo caminho. Sejam todos bem-vindos a Dry Lake 3.0. Tive problemas na chegada, problemas com o Heisenberg, que não anda bem. Por isso cheguei tarde também. Não vou conseguir fazer tudo o que eu queria, mas vou conseguir fazer pelo menos alguma coisa. Que eu já vou mostrar para vocês quando chegarmos ali na antiga base. Então, bora lá, galera. Bora lá. Que agora estamos retornando ao antigo padrão desta série da temporada passada, que eu deixo aí nos cards para vocês verem. Que é episódios mais curtos e episódios de trabalho mesmo, sem muita vivência. Apenas o trabalho mesmo que eu vier aqui fazer, visto que hoje não tem pernoite. Hoje eu vim aqui apenas para trabalhar. Estamos aqui em Dry Lake 2.0, mais uma vez. E a minha missão hoje é a seguinte. Hoje a minha missão é desmontar essa mesa aqui. A mesa de cozinha de Dry Lake. E levar para a nova base. Vejo que essa parede aqui já desabou. Porque nós tiramos material dela, né? No episódio passado, talvez por isso ela tenha pesado demais de um lado só. Enfim, não sei. E ela caiu. Mas tudo bem. Já está na hora dela sair mesmo. E a mesa vai sair também. Hoje eu tinha ideia de levar a parede e a mesa. Talvez eu consiga levar só a mesa. Mas a mesa é mais urgente. Vejo que essa parede aqui do lado do abrigo desabou mais ainda também. Vejo que a base parece que vai me ajudando aqui no processo. E vai se desmontando sozinha. Parece que a base está resolvendo desmoronar. Olha só, abriu um rombo aqui no abrigo também. Parece que a base vai resolvendo desmoronar por conta própria. Pressentindo o que vem pela frente. Então, bora começar a desmontar essa mesa aí. Sem mais delongas, porque estamos no relógio. Acompanhe. Então, bora desmontar o fogãozinho primeiro. Estou com teias de aranha em mim. E esses tijolos eu já vou levando para lá. Tem que voltar para buscar algumas coisas lá na mochila. Eu vou precisar para desmontar isso aqui. Então, na ida eu já levo os tijolos. Aí. É, o madeiramento dessa mesa aqui... Não sei não, hein. Se eu vou conseguir aproveitar muita coisa daqui. Só desmontando para descobrir. Vamos lá buscar minhas luvas e mais algumas coisas. Enquanto eu levo os tijolos. Acompanhe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música As grelhas, tudo mais que tava lá no fogãozinho, o fogãozinho tá aqui já então, já tá aqui na base, bora trazer aquela mesa, não vai ser fácil, mas estamos aqui para esforço, acompanhe Bora então tirar os paus do tampo da mesa E colocando aqui A gente tira de lá, bota para cá, para dar tempo das aranhas saírem Olha, um já quebrou Uma aranha já correu Eu tô dizendo, eu tô dizendo os carachos que eu tô brincando Então galera, já que eu tô aqui trabalhando, tô aqui hoje no esforço Queria aproveitar para chorar as pitanga aí Está pedindo isso aqui para escorrer os bichos, para que se tiver podre, já quebra, já cai De evitar incomodação com armadeiras Que estão lá, estão bem atrás de vocês aí, cuidado Mais um podre Queria reclamar do seguinte Essa temporada, outono do inverno, tá me fregando peças Tem feito uns frio bem legal Porra, tem feito uns frio massa galera Tem feito uns frio bem massa Só que quando eu venho para cá faz calor, já estamos no terceiro episódio E é o terceiro episódio que eu venho para cá Quando eu consigo vir, quando eu posso vir E eu escolho um dia que acaba sendo um dia quente Mais uma vez Estão me vendo de manga curta aqui trabalhando Mas é isso né, o que que eu vou fazer Eu não escolho como é que vai estar o clima no dia que eu resolvo tirar para trabalhar Então é isso Outra reclamação, não é bem reclamação, mas um pedido Considera a possibilidade de te tornar membro do canal Esse canal está precisando de membros, está precisando aumentar a sua comunidade Para conseguir sobreviver É muito importante aí, então se tu já pensou em ser membro do canal Ter acesso ao conteúdo exclusivo Ao grupo fechado aí de apoiadores do canal Onde tem muita coisa legal, inclusive kit de presente todo mês Clica aqui embaixo em seja membro, dá uma olhada nos planos disponíveis E vê se tem algum aí que caiu no teu bolso A partir do plano VIP aí Tu tem direito a todos os benefícios aí que eu estou oferecendo para os membros do canal E nesse mês estamos com promoção aí Que é o seguinte, quem entrar de membro VIP 80% de desconto no Guia Prático GDC E quem entrar como membro básico, apenas R$ 2,99 por mês 30% de desconto no Guia Prático GDC Então é só tu entrar como membro aí Manda um e-mail para mim Entra em contato de alguma maneira Pelo Instagram, pode ser também o WhatsApp E eu te consigo aí O cupom para tu ter o teu desconto no Guia Prático GDC Do nosso amigo e apoiador do canal Dicas EDC E hoje eu estou com a faca aqui ó De um dos apoiadores do canal também, Eduardo Sampaio Essa aqui é a Bicho do Mato da Cotelaria Sampaio Uma faca parruda Uma faca muito parruda Que tem vídeo no canal aí também Deixo nos cards para quem quiser ver Bora seguir no trabalho galera Acompanhe Aqui é a escora Aqui é o pau E aqui outra escora Isso aqui eu acho que era uma escora também Pera Isso aqui era a pau da mesa Isso é pau da mesa Tá, vamos tirar os de lá Chutar essa parede para baixo aqui Se a gente quiser para o pecado dela a gente aproveita E essa parede aqui Vai também Vai assim Destruindo o Dry Lake É isso aí Hoje o Paulinho passou o carro em Dry Lake Acompanhe É isso aí É isso aí Soltou tudo Os pau da mesa Aqui é uma espora E ela chegou para me fazer companhia A minha ave favorita A gralha azul E é o som da gralha azul Acabamos de destruir a mesa de dry lake E agora tem tudo isso de madeira para levar Não é mole não Primeiro a gente já vai com esse fardo Olha o tamanho da criança Olha o tamanho dessa criança Bora Vai Paulinho com o fardo Fiquei a roupa mas já me sujei todo Olha aí o estado É isso aí carregar madeira Velha podre Não sei se eu vou sujar minha roupa Ou se eu deixo ela limpa para usar depois Enfim Madeira para carregar é o que mais tem Então vamos carregar isso aí E deixar de reclamar né Acompanhe Gopro comece a gravar Acompanhe Trabalho duro aqui Uma faca pesada Vontade de parar e descansar Mas não Temos que voltar lá e trazer mais madeira Acompanhe Último pau Bora fazer essa mesa Acompanhe Olha Eu acho que a mesa vai ser aqui Esse aqui era o pau com a altura certa Mais alta Parece que está meio podre Poxa vida E agora Usar mesmo a madeira Para tomar o meu café hoje Com certeza sim Se preciso depois eu Faço uma estrutura nova Para a minha mesa Então Agora Poxa pluga Vamos lá, vamos botar esse pau em cima e ver como é que fica. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Uhum. Vamos lá. Me pedi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bregamota Mas eu estou comendo Bregamota também Está bem docinho Vamos ver se ficou bom Acompanhe Cara, isso aqui é divino Vim no orto e não comer isso aqui É um desperdício de vida É maravilhoso Que ótimo Comida do orto Dá para vir comer só isso Traz um sal no bolso e deu Acabou E água Só para concluir Guerreiros são guerreiros E Heisenberg é guerreiro E eu sou mais guerreiro ainda Consegui chegar em casa Minha 40 por hora Mas cheguei Não sei o que importa Estou em casa E até a próxima Não sei o que está acontecendo Não sei o que está acontecendo Mas cheguei Não sei o que está acontecendo Legenda Adriana Zanotto